Estamos aqui em São João do Oeste, onde estamos acompanhando as escolinhas da Associação Esportiva Aliança. Aqui no gramado sintético, que tem na praça, ao lado do ginásio Valmey Hertel, acontecem as escolinhas. A categoria que está treinando nesse momento é a categoria sub-12. Vamos conversar com o Jair Miller, ele que é o professor treinador da categoria de base do Aliança. Jair, escolinha do Aliança, categorias de base do Aliança, treinando aqui no gramado sintético de São João. Como é que é para esses meninos estarem treinando? Hora campo, hora sintético? Bom dia. Bom dia, um abraço a todos da S.A.TV. Com certeza a gente consegue contemplar a parte de instrução a todos os garotos fazendo esse tipo de experiência. Uma hora no campo, outra hora no ginásio e a parte do sintético com certeza ajuda muito, principalmente às vezes em dias de chuva, agora no inverno, onde a gente tem sempre um campo muito bom para poder treinar. Além de ser um tapete diferente, onde a gente trabalha muitas habilidades que no campo a gente não consegue trabalhar. E Jair, essa escolinha ou categoria de base do Aliança, isso é mantido pelo clube, pelos pais? Como é que é a formatação dessa escolinha? Desde 2015 a gente começou com esses trabalhos da escolinha de base do Aliança, futebol de campo. Pelas prefeituras a gente sempre tinha futsal e começou a primeira vez com o Cometa, escolinha de base de futebol de campo particular. E em 2015 a gente começou pela Aliança, a escolinha mantida pela mensalidade dos pais. Claro que o clube contribui muito, até porque os garotos depois, futuramente, o pensamento é que eles usam a camisa do principal do seu clube. E é um trabalho que está tendo um feito muito bom, está dando resultados, não só dentro de campo como títulos, mas principalmente a gente vê pelo número de crianças que estão ajudando nesse projeto, cada ano, cada ano mais. Nós estamos em torno de 180 inscrições entre futebol de campo e futsal. Então, são praticamente 100 meninos que fazem esses dois esportes pela escolinha de Aliança. Então, é um sinal que realmente o trabalho está sendo bem feito. E a gente fica agradecido pelos pais, pela confiança nesse projeto. E, claro, a gente também tem o compromisso de cada vez melhorar mais. Mas na nossa região, esses trabalhos estão sendo muito bem feitos, né? Conseguindo organizar campeonatos, participando de várias atividades dentro da região e que estão dando resultado também dentro de campo. E Jair, já estamos com um ano e quase um ano e meio de pandemia. A pandemia está ajudando, aproximando a aposentadoria também do Jair dos campos? Olha, a gente que já tem uma idade de ir para o veterano diretamente, algumas vezes a gente já está brincando. Com certeza não é a melhor época que veio essa pandemia. A gente tenta se manter de um jeito ou outro ativo, jogando, fazendo alguma atividade, mas não é a mesma coisa. É uma coisa de se preparar para algum campeonato. A gente tem um foco totalmente diferente, um entusiasmo muito maior. Então, com certeza, para mim, para ninguém, acredito que veio em boa hora essa pandemia, mas para nós ainda, que estamos na idade dos últimos anos de carreira, dentro dos times principais, com certeza a gente tem que ter muito foco para conseguir se manter ativo. Depois, quando vier os campeonatos, a gente tem que ver, porque temos que cuidar já a partir de agora com lesão e daí tu vai se preparar para o campeonato, vem uma lesão, atrapalha tudo. Mas eu quero ainda estar junto, por alguns anos ainda, até que eu perceber que eu não estou atrapalhando e ajudando mais os meus times, com certeza vou estar dentro de campo, porque isso corre no sangue e a gente não tem pretensão de parar muito cedo, não. Tá certo, conversei com o Jair Miller, grande atleta da região, do Aliança, do Cometa, do Guarani, craque de bola, camisa 10 e vários times da nossa região.